Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o GelliGamer e hoje tá aqui pra mais um vídeo de ProBlockersDoors, né? E hoje tá aqui com o meu amigo Bolinho, cadê? Ih, cadê ele, mano? Opa, e aí, fibão? Hoje nós vamos fazer um speedrun, sei lá, tentar, é, tentar, né? Então, então bora, então. Vamos falhar, literalmente, miseravamente, mano. Vamos falhar, miseravamente, fazer a speedrun. É, mas vamos tentar, vamos tentar, né? Tentar, vamos tentar. Bora. Então bora, mano. Bora no elevador, aí, aí bora, bora, bora. Tá bom. Tá bom. Ó, é o seguinte, a gente vai ficar parado no elevador. Eu vou comprar umas vitaminas aqui. Eu vou ficar parado no elevador, aí quando eu disser que eu comecei, aí tu já vai andando, beleza? Porque vai demorar um tempinho até eu clicar ali, pá. Sim, sim, sim. Tá, tá. Não vou comprar nada, mano. Tu não vai comprar nada? Beleza. Tu que sabe, mano. É, pera, mas o jogo tá arreglando. Tá, ainda tem 20 segundos. Dá um pouco uma diminuída nos gráficos, porque acho que tá muito... Acho que eu vou comprar logo aqui. Comprei logo aqui. Tá, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar do lado, ó. Fica aqui do ladinho, aqui. Tá. Três, dois, vai. Bora. Isso, já pega a chave aí. Aí já vou ficar aqui esperando, porque... Aí, bora, bora, bora. Se vir em sala com chave, é só usar lockpick. Putz, esqueci de botar som. Tá, não precisa me esperar, não precisa me esperar. Bora, bora, bora. E o personagem fica um pouco rápido quando tu tá atrás dos amiguinhos. Tá, eu pego a chave. Tá, lockpick, boa. Tá, não piscou? Não piscou, então tá de boa. Cara, nem olha os negócios, nem olha os negócios. Eu vou olhar, eu vou olhar. Isso, isso de olhar, olha bem rapidinho. Lighter, lighter, lighter. Tá, tá bom, tá bom. Ó, corri. Tem que piscar, me aviso. Isso, tá, beleza. Uma coisa que eu tiver na frente. Imagina... Piscou, 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 piscou. Tá, fica no negócio. É, rush, rush, beleza. Também tem chance na primeira sala de um ambush, velho. Sim, mano, eu vi um vídeo, velho. Bem louco, né? Cara, tipo, na sala 6 já veio um ambush, velho. É, doideira, né? Enfim, eu já vou pro seguir. Mano, uma vez, velho. Eu tava tentando... Mano, naquele vídeo de speedrun meu, o último, eu... Lá nas salas finais, apareceu uma sala de ventilação e veio um ambush. Nossa. Foi muito top, velho. Não tinha armário? Não tinha armário, era aquela sala da ventilação. Nossa. Ah, drogas, porta... Tá, usa a lockpick se tiver. É, tá. Usa a lockpick. Vai economizar muito tempo o nosso. Perdi já meus lockpick. Tomara que eu achei... Puts! Não, não, essa daqui tá de boa. É só uma sala. Eu vou pegar um negocinho que tem aqui. Tá. Lighter, pega, pega, pega aí. Lighter? Achei a chave, achei a chave. Pega, pega. Eu tô com 600 e não pintei um. Nossa, mano, é aquela sala do SICK, só que sem o SICK. Fica um pouco... Quer dizer que eu... Tem que escutasse o... Opa! 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 Tá, pra mim também ele tinha feito o PCP, só que era de trollagem. Quando é baixinho, é de trollagem. Dos olhos. Aí, mas quando é alto, parece que o bicho tá do teu lado. Opa! Rush! Oi, eu acho. Não, alarme falso, alarme falso. Não, pera, não, não! Ai! Quase! Nossa, mano, é que o bicho demorou pra vir também, né? É, né? Aí complica. Foi quase. Complica. Mano, agora que eu vi, a gente já tá recém com 3 minutos e a gente já tá na sala 30 quase. Ah, é aqui. Vai, procura aí, mano. É, eu vou procurar aqui na frente, senão não vai demorar uma eternidade. Cara, eu vou procurar pelo som. Porque eu não sei se tu sabe, mas faz um som barulhinho. Eu sei, eu sei, eu sei. Não, é pra subir. Eu não sei nada. Tá, espero que esteja nessa sala aqui, mano. Ah, não, aqui é a sala da trollagem. Tá, aqui na frente não tá. Tá, deixa eu ver aqui. Ah, velho, achei que tinha havendo barulhinho. Tá, aqui não tem nada. Opa. Ah, nada. Ok. Dei que ver, mano. Ah, mano, que triste. Tá, vou ir nessa outra ali, então. Ah, achei a chasse. Boa, boa. Tá, vou usar uma das pílulas pra ir pra lá mais rápido. Não vai adiantar. É, mas tipo... É, né? Na verdade não fez sentido. Ah, mas eu vou guardar pelo menos duas vitaminas. Porque aí a gente já... Foi. Porque aí, tipo, aí eu não sei que do início e do final também. Eu tô olhando lá, é mais fácil, mas tá mais rápido, hein? Realmente. É muito chato quando eu venho àquelas salas com um monte de... De minis, de quartos. Sim, mano. É um tiro. Tem que achar pra mim. Pra ver? Nada. Opa, aqui vai ter alguma coisa. Dessa vez eu vou pegar então, porque tu já pegasse o Lighter da última vez. Boa, peguei um Lighter pra mim. Tá. Tá, enquanto isso eu já vou ir passando aí, te dá um boost de velocidade. Não tem nada. Oh! Rush, 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 se esconde aí atrás. Tá vendo? Mano, o bicho, ele deu tipo uma clip dentro da minha sala, velho. Do meu negócio. Caraca, apareceu a carinha dele, que doido. Já aconteceu contigo? Não. Mas uma vez eu vi um vídeo Do cara que aconteceu a mesma coisa Eu já vi um vídeo de um cara Tati, prepara pro Zeke Realmente Ele tinha acabado De sair da sala do É, esse cara é Zeke e veio o Rush Na hora que ele chegou na porta Veio o Rush Nossa Tati, prepara pro Rush Não, Bruce, Zeke Zeke, não, Zeke É, Zeke Nossa, mano Quando tá com os gráficos no mínimo Fica muito feio, Zeke Se tu olhar pra trás Dá pra ver ele tipo outro Sério? Sim Eu já vi um cara que ele Ele tirou o Dorf só fechado Tipo, na parte do Zeke Ele teve que usar As pistas do outro Não, ele ia morrer Cara, eu já tô no bagulho Das mãos E dos carinha lá Ah, meu Deus Mano Tinha bugado E não estava abrindo a porta Nossa Passei, passei Deixa eu ver se tem aqui nada Tem que usar a chave Ah, véi Tem Quando eu vejo que ele de novo O jogo me trolei E a chave tá no chão Como é a puta Ai, que susto Tem que ficar aqui, véi Tá, não tem nada Deixa eu ver aqui Ai Ah, mano Porcaria nenhuma aqui Ah, mano A chave tá aqui Boa, boa Cadê, cadê É ali É aqui É, você vai no armário Odei quando vê o tio É, é chato Não tem como morrer pra ele Tem muito que beijar com um pinguinho E tem vida quando não morre pra ele É Opa Tá, pra direita Pra direita Nossa, mano Eu nunca vi sala aqui Tipo Que tem escada Que desce Só escada de subir Eu já vi Sala que desce De novo Caramba Você tem sala escura Olha Mano Mas é um Psiu-psiu Diferente Ó, agora É os livrinhos É os livrinhos É o instrumento Tá, eu vou pra esquerda E tu vai pra direita Beleza Vai agachado Que não escuta Se ele estiver perto Só agachado Não faz Barulhinho Cara Eu só ando agachado Se ele estiver perto Isso Isso Tá, já tô ouvindo O barulhinho dos livros Sempre deixo no máximo O meu áudio Eu não deixo Que é Do Jugu Tá, dos diantes que é Eu te entendo Mano, do nada o bicho Deu uma corridaça Nossa Mano, não tem nenhum livro Aqui na esquerda Tá, mas enfim Eu já vou pegar o código Já vou lá pra cima Então Vai, vai, vai Já aproveita e Tente deixar uns livros Tá, achei um que tinha aqui Do teu lado Tem dois, na verdade Nossa Expostos aqui Aí dá um medo De errar Essa é a merda Oh, eu já vi Durante o minigame O cara ele saiu Tá ligado É bem difícil Fazer isso É só Tu sai Pode acontecer Que tu morrer Ou do bicho Ficar parado assim E tu ir embora Ah, droga Ele tá vindo aqui Provavelmente Mano Quase Não sei se tu visse Meu vídeo da Speedrun Mas eu consegui Passar da fase Desse carinha aqui Sem fazer o minigame Sim, é possível Ai, cara Dá mais uma Vasculhada por aí Porque ainda falta O X Aquele E o hexágono Tá Não Só o X Na verdade Só o X Salsicha Salsicha Foda Quem que ouve Por favor, cara Não morre Quase Ele tava ali Eu fiquei parado Ele me ouviu Do mesmo jeito Eu fiquei paradinho Na caixadinha Ele me olhou Sem ter olho mesmo Ah, não Ah, eu falei Ih, ele me viu Ele me viu Ah, não Ele é certo Eu esqueci Que ele era certo Ah, droga Ele tá vindo Ele tá vindo Tem que usar a vitamina Ah, a vitamina é bom Pra ele não te pegar Nossa, véi Que sorte Ainda bem que eu tinha vitaminas Agora é só não errar Agora é só não errar Eu acho que Acho que o X tá lá Pá, pá, pá 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 A gente bora Vai lá pra cima Tá Ele tá tido comigo Tá Provavelmente o X tá lá em cima Mano Mano, eu já olhei lá em cima Mas tá bom Vou olhar de novo Vou chutar É mais fácil É mais fácil Deixa eu ver Tá, ele não foi lá pra cima Nossa, mano Eu tive que ficar parado Um tempinho Ah, mano Eu não tô ouvindo o barulhinho Não tem Cara, acho que tá aí embaixo Eu não ouvi ele embaixo Cara, acho que Aquela área que eu procurei, sabe Acho que tava lá Acho que eu não procurei direito Tá bom Mas enfim O código é Olha lá Lá vem ele Ele não consegue subir, mano Ainda bem 2107 2107 2107 2107 Ah, tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo 0 0 0 10 50 Pera 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 É Era 2 Pode calcular Ele tá vindo comigo Tá 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 2 1 0 Ah, mano Eu errei Ele Eu acertei Nossa Ai, velho. Eu vou ter que me esconder aqui. Putz, grila. Tá, eu vou prosseguir sozinho, então. Fica me expectando. Acho que eu consigo. Eu acho. Mano, não vi nem o livro aí embaixo. Mano, acho que era onde eu procurei. Cara, eu tô indo de... Ai, eu não vi nada, velho. Eu juro que eu não vi nada. Ah, aqui. Nossa. É o qual? Acho que o bicho ficou preso lá, porque ele não tá vindo. Tá, é três. Três, beleza. Qual é o código? Tá, é... O código é 2 1 2 1 0 7 3. 2 1 0 7 3. 2 1 0 7 3. 2 1 0 7 3. 2 1 0 7 3. 2 1 0 7 3. Beleza. Voltado. 2 1 0 7 3. Agora, 7 3. 3. Boa. Vai, vai, vai. Bora. Aê, ele. Mano, imagina se aquela hora que o bicho, ele tava me perseguindo, se eu não tivesse usado as vitórias. Aê, ele tava me perseguindo, se eu não tivesse usado as vitórias. É, ele tava me perseguindo, se eu não tivesse usado as vitórias. Ele tava me perseguindo, se eu tivesse usado as vitórias. E ele tava me perseguindo, se eu tivesse usado as vitórias. Ele tava me perseguindo. Ele tava me perseguindo, se eu tivesse usado as vitórias. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto